Olá meu povo, bonjour, bom dia! Hoje eu estou aqui com o Luquinhas, hoje é sabadão, acordamos e vamos na padaria para mostrar para vocês aquele bom café da manhã francês. Bom dia! E aí Luquinhas, está animado para ir com a mamãe fazer o café da manhã francês? É, não. Não está animado? Estou animado para você. Ah, está animado para mim? Gente, esse vídeo é só para mostrar para vocês o que a gente come aqui no café da manhã, o que se vende nas padarias francesas que são chamadas de boulangerie, padaria. E aí eu vou estar mostrando, vou lá rapidinho tentar filmar e depois vou comprar o nosso petit déjeuner e vocês vão estar vendo. Então vamos lá, vamos Luquinhas, você partiu? Você partiu Luquinhas? Vamos correr? Vamos lá meu povo! Gente, eu estou sem máscara, mas vou botar máscara, como não tem ninguém na rua mas a gente está indo, quando chegar ali eu boto minha máscara, tá? Use sempre a máscara. Olha, antes de tudo, não deixa de dar aquele likezão aqui para ajudar nosso canal, para fortalecer nosso canal aí e um beijão para vocês e até mais. Vamos partir o boulangerie! Gente, voltamos! Agora vamos tomar nosso café e eu vou mostrar para vocês. Aqui é meu filho, você já apresentei, Luquinhas, ele está um pouco mal-humorado porque ele come cedo, então, né Luquinhas? Mas dá um sorriso, mas dá um sorriso, né? Dá um sorriso. Minha irmã! Nem sempre a gente toma o nosso petit déjeuner lá francesa, porque a gente gosta de fazer aquele pãozinho de queijo na manhã também. E aí, olha só, para vocês verem aqui. Comprei o pão chocolate, que é o de Lucas, croissant e o pão, o rezan, que é o que minha irmã gosta. Então, toma, Luquinha, o seu pão croissant, porque ele já está com fome. E, peraí, eu vou tirar o cafezinho que acabamos de fazer. Pega ali o pratinho, você não está dando falta. Aí, olha, e aqui, esse é o famoso croissant francês. Vou botar aqui para vocês verem, está vendo? Eu adoro o coração, eu adoro o coração. Você adora o coração ou croissant? Dois, os dois. Você adora os dois, então. E esse aqui é o pão, o rezan, que é um pãozinho com frutas, como é que é, Sam? Fala. Com frutas secas. Com frutas secas. Calma, Lulu. Lulu. E pronto. E aqui é a famosa baguete francesa. Olha o tamanho, gente, dessa baguete. Então, assim, eu gosto mais de comer uma baguetezinha com manteiga. Aliás, esqueci a manteiga, eu vou ali buscar. Gente, então é isso aí. Vamos tomar nosso café. Antes de tudo, gente, não deixa de dar aquele likezão lá no canal para fortalecer. Mas, olha, antes de tomar esse café aqui, a gente tomou... O que é, minha irmã? A minha irmã, olha só, minha irmã tem um canal. Uma baiana na Europa. Ela fala de vários assuntos, ela dá pequenas receitas. E ontem ela até postou um vídeo sobre como aumentar a imunidade. Fala aí, Sam. Eu dou uma receita, ontem eu postei uma receita de um chá de alho e mel. Que em jejum, você tomando, você pode aumentar a sua imunidade. Então, se vocês quiserem conferir, é só ir lá no meu canal. Eu vou deixar o... Eu vou deixar o... Eu... Bom apetite. Dá bom apetite, Luquinha. Bom apetite. É com o dinosônia? Pode. Eu vou deixar o... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto